Música Oi gatinho do pai, mais perto do pai Nesse momento eu gostaria de apresentar para vocês Alguns produtos da RinoD Já faz um ano que eu sou consultor da RinoD Mas ainda não estava divulgando os produtos Porque eu queria experimentá-los melhor Tirar a ideia de muitos clientes Se o produto realmente é bom Para eu poder divulgar isso no mercado E eu tive muitas respostas positivas E eu também estou usando o produto Estou gostando muito A minha esposa e minha filha usam também E os resultados estão sendo muito bons Então eu quero dividir com vocês Compartilhar com vocês E poder fazer negócio com vocês também Se tiver a possibilidade Tá bom? Venha mais perto aqui agora Que eu e minha gatinha Já deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho E siga as redes sociais Tchau 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 Tchau